Paz e Bem A primeira vez que estive em Fátima, Portugal, foi com minha esposa Márcia, meu pai Monteiro Filho e minha mãe Luísa. Depois fui com a esposa e os filhos, a Mariana, Lucas e Marcelo. Então voltei e fui com a Márcia para que ela fazasse de joelhos em louvor a Maria. Numa missa na Capelinha das Aparições, a Márcia foi leitura. Eu me lembro bem de caminhar com a minha amada esposa na Via Sacra, na Processão das Velas, no Poço do Anjo, rezar na Basílica da Santíssima Trindade. A minha devoção a Fátima é marcada pela alegria. Nossa Senhora me ajuda a agradecer a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, toda a minha vida. Nossa Senhora me ensina a ter esperança. Nossa Senhora me faz entender melhor o amor a Jesus. Assimilar a dor do Calvário e a certeza da Páscoa. O Espírito de Maria me ajuda com coragem e paciência a exaltar toda a graça e misericórdia de Deus. Fátima é minha guia e modelo todos os dias. Cheia de graça. Amém. Luís Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem-vindo.